Fala aí galera, beleza? O jogo tá mostrando aí pra vocês galera, as lendárias, as mais fortes que eu acho que esse jogo tem. Eu vou tá explicando o motivo, muitas das lendárias eu vou discordar o Tarnain, mas vocês fiquem aí com as melhores, vocês acham que são as melhores, mas eu vou dar minhas dicas aqui e vou explicar o que eu acho que é a melhor. Vamos começar com o Dread, sem sombra de dúvidas galera, é a lendária arremesso, que o Warpão não tem mais cooldown, você pode solar um tanque, de boa, e você vai dando, e é 800 de dano, você sola o dano e você... de boa. Eu aconselho vocês a usarem essa lendária galera, é muito boa, as outras não vale muito a pena, porque realmente acertar essa granada dele é bem difícil, se o cara tiver se movimentando, é bem difícil você acertar. Então eu aconselho a doar pão, beleza? É, vamos pra próxima. Hum, cadê? Aqui, o BK. O BK galera, o Tarnain disse que assuntos reais são, é a lendária mais forte que ele tem, que deixa o BK mais fácil de ser usada. Porém eu discordo completamente dele, porque se eu pegar essa lendária, cara, por exemplo, eu jogo, e eu tô causando dano, bastante dano, ó, 800 de dano e eu nem joguei, ó. 800, ó. 700. É uma lendária boa, só que tem um porém, né? Se alguém pegar antes de explosão, acabou a sua lendária. O cara pegou antes de explosão, acabou a sua lendária. Acabou, você vai poder jogar e não vai causar nem 100 de dano direito nele. Pegou antes de explosão, acabou essa lendária. Então, a lendária que eu recomendo é a reação em cadeia. Por quê? Você ganha um porcentual de dano absurdo quando acerta duas. É que aqui não vai mostrar, né? No treino tem esse bug. Mas você ganha um porcentual de dano absurdo quando você joga duas bombas num cara e outra. Vocês podem estar perguntando, tipo, ah, cara, mas aí como que eu vou acertar as bombas? É difícil também acertar as bombas. Pois é, galera. Com essa lendária, você treina a acertar as bombas na pessoa, não só acertar a explosão. Então, quando você pegar a manha, cara, essa lendária vai ser um meta pra você. Você vai conseguir pegar de boa. Você não vai nem precisar, tipo, não acertar a pessoa, assim, ó. Nem vai precisar acertar a pessoa. Tá vendo? É, vamos pra próxima. A Eve. Vamos lá pra Eve, galera. É, do meu ponto de vista, as pessoas usam muito o buraco de minhoca. Beleza. Você quer usar o buraco de minhoca? Você pode usar o buraco de minhoca. Só que tem um problema. É, o problema é, a Eve não tem vida. Ela tem um dano muito alto, mas ela não tem vida. Tem uma mobilidade alta. Só que é um problema. Porque se você usa o buraco de minhoca, você fica muito previsível. Por exemplo, teleportei pra lá e acertei o cara. Se eu tomar um tiro, eu já vou ter que voltar. E o cara que tá, por exemplo, dano ou flanco mesmo, que você tá atacando, ele vai saber onde você tava. Ele vai saber aonde voltar. Quando você voltar, ele vai saber onde você vai estar. Então, tipo, isso é muito previsível, cara. Você vai teleportar, atirar, vai tentar fugir e o cara já sabe onde você tava. Porque você volta pro local de origem. Então, a lindária que eu aconselho, cara, é o bloco de gelo com esse deck aqui. Lembrando, essa carta é a mais importante. Você ganhar 50% de redução de dano. Porque mesmo que você entre no bloco de gelo e enche a sua vida. Se tiver mais de duas pessoas mirando em você na hora que você sair e você não tiver com essa carta, você provavelmente vai morrer. Vai tomar dois hits e vai morrer. É bem difícil mesmo fugir com a Eve quando você entra no bloco de gelo sem vida ou com vida. Então, aquela carta é essencial. Por exemplo, e agora é questão de prática. Você usa o teleporte e você fica muito imprevisível. Os caras não sabem onde você vai estar, entendeu? E é isso que eu acho da Eve. Bora aí pro próximo campeão. O próximo campeão... Aqui, ali, ó. Você deve separecer com essa pittance. Aliã, cara. Todas as lendárias dela são boas. Mas, a que eu gosto mais de usar é essa aqui. Por quê? Você causa 50% mais de dano, né? Na presença dela. E a recarga é reduzida em 4 segundos. Porém, com esse deck aqui, ó. Essa carta, se ela estiver no máximo. Quando você acertar o inimigo com a presença, o seu cooldown vai pra... Acho que é pra 3 segundos da presença. Então, é... Ele tem 15 segundos. E se você acertar um inimigo, ele vai pra 3. Se você pegar um Cronos, você acertar o inimigo com o Cronos no máximo. Ó, deixa eu mostrar. Com o Cronos no máximo. Você fica spamando infinito, ó. A próxima vez que você veja minha banca... Infinitamente. Ainda mais que dá um dano absurdo. Ó lá. 1.100 de dano. Tá vendo? É... É isso que eu acho, galera. Se vocês discordarem aí, a opinião é de vocês. Só tô dando a minha. Beleza? Próximo campeão... Próximo campeão... É... O Xalim. Bom, galera. Eu já fiz um vídeo jogando de Xalim. Não foi tão bom aquele vídeo. Mas pra mim, sem suma de dúvidas, a melhor lendária dele é essa aqui. Flash explosiva. Por quê, cara? O encurvado, eu acho uma lendária boa também. Mas seria melhor ainda se fosse 25%. Se fosse 25%, eu usaria mais do que essa. O que acontece? Essa aqui, cara... Você também ganha um porcentual de dano. Absurdo. Por exemplo, tem um flanco. Se eu atirar uma dessa e já combar, morre. Morre, entendeu? Então, o flanco não vai te solar nem, cara. Mesmo que você fale... Ah, cara, mas e o stun? Você não vai stunar o cara, cara. É muito bom você ter um stun, assim, pra se safar. E, mano... Raramente. Muito raramente. Você vai acertar o stun em alguém. E a pessoa vai ficar um segundo stunada. Então, tipo... É... Não vai valer de muita coisa. A pessoa vai ficar um segundo stunada. Isso se ela estiver perto da parede. E você conseguir empurrar ela pra parede. Cara, é difícil pra caramba. Quem joga de Shalem sabe que é difícil. Então, eu recomendo essa aqui, cara. Você pegou um flanco e solou. Já era. Acabou. Morreu. Não tem o que fazer. Ó, tá vendo? É um dano absurdo. 1.300 de dano. É mais que um tiro da Kinesa ou do Strix. É 100... 100 de dano a mais. Tá? É... Vamos lá pro próximo campeão. O Victor... O Victor já... Já falei num vídeo meu. Que além da área Fogo Cerrado. É... Você ganha muito dano mesmo. É um absurdo. Ainda mais se você aumentar o pente dele pra 40... É... 40 tiros. Cara... Olha isso. Você ganha muito dano. Facilmente derrete um tanque. Facilmente derrete um tanque. É... Mas o Victor já falei. Vamos lá pro outro. É isso? O que? A Vivian. Muitas pessoas tem dificuldade com a Vivian, cara. É... Por não saber qual lendária usar. Qual lendária é boa. É... Essa lendária da armadilha armada é muito boa. Mas eu prefiro essa. Porque essa lendária, cara... Você continua atirando por 2 segundos. Falei. Você ganha 200 de dano. 200. 289. Cara, dá muito dano. Sem maldade. Muito dano. Vamos pro próximo. Uzinho. Cara... Uzinho é retaliação. Não tem outra. Não tem outra lendária. Porque é o seguinte. Você vai bloquear todos os ataques frontais. Vai revidar tudo. E é assim mesmo que você fale. Ah, mas quem é pro player... Não vai atirar no revide. É isso que eu falo, galera. Você não vai usar o revide. Tipo... Ah, você tá lá. Pera aí. Você tá lá quase morrendo. Aí você usa o revide. Não. Porque se você tiver quase morrendo e usar o revide pra recuperar a vida... Ninguém vai atirar no seu revide pra recuperar a vida. Então... O que você tem que fazer... O que você tem que fazer... O que você tem que fazer... É ir atacando o personagem e já usar o revide. Entendeu? Mesmo que sua vida esteja cheia. Principalmente se o cara pegar um cauterizar... Você não vai se curar em nada. Entendeu? Então você tem que usar o revide dessa maneira. É você usar a nuvem pra fugir. Cara, é... O Zin tem muita imortalidade. Beleza? Acho que eram esses, cara. Esses que eu queria mostrar pra vocês. Alguns discordamos da opinião do... Do... Do Tardem. O Androxius, cara. É... O Androx... Vou dizer um negócio. As lendárias dele são boas. As pessoas estão usando essa lendária aqui, ó. Cabeças vão rolar. Tiros na cabeça causam 50% de dano a mais. E você aumenta o pente. Eu vou dizer uma coisa. Eu não acho essa lendária boa. Sem maldade. Eu não acho boa porque... É extremamente difícil... Você acertar a cabeça... De alguém. O Androxius. Você dá 1040 de dano. Mas, mano. É muito difícil você acertar... Você acertar a cabeça de alguém, cara. É muito difícil. Se você estiver em um combate hipernético assim, cara... Você não vai acertar a cabeça de ninguém. Esse soco dele com o alcance infinito. Então, qual que é a lendária que eu gosto mais? Essa aqui, ó. É... A reversão causa 800 de dano no mínimo. Por quê? Quando você joga contra o Androxius... Ele tá lá atirando em você e tal... Aí ele perde a vida dele inteira. Ele perde a vida dele inteira. Vamos supor. Aí ele atira a reversão. Cara... Ninguém vai atirar na reversão. Ninguém. Eu sou. Se ela pega um ou dois tiros... É... Beleza. É pouco assim, sabe? Pegou um ou dois tiros... E aí ele vai fugir. Mas, mesmo assim... Você vai morrer se você tiver com o calendário. Se você... Tiver com essa de 800 de dano... Mesmo que a pessoa tiver com pouca vida... E você atira a reversão... Mesmo que ela não atirar, você vai matar ela. Entendeu? Se ela não atirar e você tiver com a cabeça de vão relar... Você que vai morrer. Porque é difícil pra caramba acertar na cabeça. Mas... É, cara. Eu... Eu acho, sinceramente... Que essa lendária tá compensando mais. Você atira 800 de dano, cara. 800. 800 é muita coisa. E é isso aí, galera. Bom, nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí. Vocês terem uma... Uma noçãozinha de jogo. É... Eu vou trazer um vídeo aqui de como jogar de flan. Como jogar de Eevee. Com a lendária Bloco de Gelo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Beleza, galera? É... E é isso aí. Fica com Deus. Um forte abraço. E falou! Falou! E aí comecei... E aí comecei...